Bom, já vou voltando pra loja, Gazela, não me demore. É, Latifa não vai com você, Mohamed. A Mohamed, ela gosta tanto de acompanhar você. Você tem que distrair a sua mulher. Leva ela pra loja com você. Vai, leva! Ela é lá na zira. O que é que você tem na zira? Mas é verdade, a Latifa é nova. Ela gosta de ver gente, de se distrair. Vai ficar dentro de casa, presa? Lá, 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 lá. Leva ela junto com você. Você quer ir, Latifa? Não, eu nem fiz o jantar, imagina. Ah, e qual é o problema? Eu cuido do jantar. Vai, vai, Zuína, vai com seu marido. Eu cuido da casa, eu cuido de tudo. Chucra, Lala, na zira. Chucra. Não falei que ela gostava de você, minha Gazela, tá? É. Selama. Selama. Tchau. 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 Tchau, Tchau, ele tá em casa. Você chega? Eu preciso dar um telefone para o Brasil, Zoraide. Lá, 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 você não me mexe em telefone. Vem comigo, vigia a porta, para ver se não vem ninguém. Tchau, Tchau. Alô? Jade? Escuta, eu não posso demorar muito porque eu tô ligando escondido da casa do meu tio. Olha, eu já tirei minha passagem, amanhã eu tô chegando aí. Lucas, não vem. Olha, vai dar tudo certo, confia em mim. Não vem, Lucas. Não vem. O quê? Não vem. Eu tô te pedindo, não me procura mais. Jade, seu pai tá brincando comigo. Volta pra tua mulher, Lucas, vai. Vai ser feliz com ela, porque eu também quero ser feliz com meu marido. Jade, eu quero me casar com você. Vai ser tudo como a gente sempre imaginou. Eu tô enfrentando a minha família, eu tô enfrentando todo mundo. Me esquece, Lucas, eu tô te pedindo. Eu sei que você ficou chateada comigo porque eu sumi da tua rua, mas as horagens devem ter te falado, o Ali passou. Não, não, não é nada disso, você não tá entendendo. Eu não gosto mais de você, Lucas. Agora eu quero sair. Eu tava apaixonada, mas agora eu não tô mais. Eu sou assim mesmo, sabe? Eu me canso de ficar gostando de uma pessoa, de uma pessoa só. Então, não vem atrás de mim, não me procura mais. Não atrapalha a minha vida. Esquece. Jade. Eu vou te ligar, Lucas. Me esquece. Eu vou te ligar. Tua presença é água que preserva a vida. Uma selvagem no azul da alma. Teu amor é luz que ilumina a espécie. Jade. Estava escrito.